Deus. Gente, rapaziada aqui é top. Pode, tá comprovado, tá afirmado, é nóis. Fernando e André. Excelente trabalho, estou de parabéns. Estamos muito que mais, muito que mais que feliz. Mas eu tenho um conselho, não casem. Não é legal. Dá trabalho, é tenso. Não casa, foge. Dá tempo ainda. Quando vocês chegarem no momento de contratar os músicos, ainda dá tempo, desistam. Fazer pra contratar a gente. Paga primeiro, contrata e desiste. Só isso. Ronaldo, RS Music. Fernando. Andréia. Nathanael Gama. Nathanael. Excelente trabalho. Um abração a todos aí. Valeu.